O presidente da Asbrave, Luiz Afonso Dias, o grande anfitrião desse evento aqui no auditório do CENG, o Sindicato dos Engenheiros, que é um seminário importante sobre, um seminário internacional inclusive, sobre qualidade do ar em ambientes climatizados. E hoje em dia a gente passa a maior parte do nosso tempo de vida em ambientes climatizados, no escritório, na empresa, ou mesmo em casa, quando a gente passa por um prédio qualquer, basta olhar para a fachada e que os ar-condicionados estão ali, em todos os andares. E assim tem sido a nossa vida, popularizou muito a climatização. Prazer em te encontrar. Obrigado, Diego, por estar aqui nos auxiliando, nos ajudando nessa empreitada que é a conscientização do pessoal técnicos de aplicação e as empresas, né? E também que a gente julga de muito importante, que é a conscientização do usuário, de quem contrata, de quem consome, de quem compra. E a gente fez uma divulgação importante na parte, na rede hospitalares, pessoal de shopping, hotelarias, empresas que concentram o grande público da importância da qualidade do ar interior. Os equipamentos climatizadores, pra você ter um ambiente climatizado com a saúde, você precisa ter um procedimento de manutenção adequado. Faz parte também do nosso seminário, com dois temas aí, falando sobre a manutenção do sistema de climatização, que além do equipamento, né? Da engenhariação do equipamento, a substituição e troca de filtros. Também a parte da bandeja do condensado, que é um local onde que pode procriar bactérias e fungos. Também as tubulações, que são os dutos, né? Pode ser feito uma uma preservação, medindo a qualidade do ar que está sendo passado ali por dentro, né? Então, e fazer uma ação preventiva de saneamento dessas possíveis disseminação de doenças. Asbrave é a associação, é a entidade desse setor, né? De climatização. Não, sem dúvida. Asbrave, ela foi fundada em 1995, inclusive hoje estamos completando 16 anos da entidade, com evento com sucesso. Ela foi criada pra conscientizar e trabalhar esse setor da climatização, da refrigeração, do aquecimento e ventilação. É um setor importante da economia, que congrega muitas empresas e vários profissionais, na maioria na área de engenharia mecânica, né? E, sem dúvida, asbrave vem com um trabalho, assim, muito intensivo nessa parte de treinamento, cursos, palestras técnicas, seminário. Nós temos de dois em dois anos também o nosso congresso sobre essa área, temas desse setor, né? Que vem ajudar e aprimorar o conhecimento desse pessoal que aplica pra poder transferir pro nosso usuário, consumidor, um produto de qualidade, né? Que é a qualidade do ar. E uma coisa que é importante, não é, Luiz Afonso? A instalação de um ar-condicionado, ok, comprou, chamou o técnico e instalou. Tem que manter aquilo que nós falávamos antes, a manutenção permanente, a limpeza, porque senão pode se tornar um foco de recontaminação do ambiente. E aí, daqui a pouco, tem ambientes, empresas, por exemplo, onde tá todo mundo gripado e sempre, né? E não sabe porquê, está recontaminando permanentemente o ambiente. Uma coisa que tu me dizias também, que eu ouvi vocês comentando, é que tem que ter sempre uma passagem de ar, né? Tem que ter uma passagem de ar. É. Essa parte da manutenção e, como tu falaste, bem falaste agora, de uma passagem de ar, inclusive foi tratada agora nessa segunda palestra, das normas, né? De aplicação e instalação do sistema de climatização, é o ar exterior, a renovação do ar. Porque o ar-condicionado, ele recircula no local, né? Se o projeto não prevê e o pessoal não instalar uma renovação de ar, aonde que tem uma porção de ar exterior que se junte ao ar climatizado, seja tratado e jogado dentro do ambiente, o ar se torna saturado, fica pesado, as pessoas não se sentem confortáveis. E também, como tu bem disse, acaba recirculando algum problema que venha de respiratório, que os próprios usuários do ambiente trazem, né? Fica recirculando, então, e como não tem um ar puro entrando de fora, né? Ele contamina. Excelente. Luiz Afonso Dias, presidente da Asbrave. Cumprimentos por esse evento, viu? Um abraço a todos, aos teus pais. Obrigado, Diego. Obrigado pela cobertura. O evento realmente está sendo um sucesso. Prazer te encontrar, João Henrique dos Santos, diretor de marketing da Asbrave, diretor da Joap, também, que faz esse climatizador aqui que nós estamos vendo. Esse climatizador está em tudo, né? Nós vamos ter a Expo Inter, tem a Expo Arroz lá. Está em tudo. Exatamente. Lá no Grêmio Náutico União, no Épico, eu vejo. Um abraço ao Marcelo Jacob, tem lá o climatizador Joap, no restaurante do tênis, também tem tudo. E cada vez mais. Prazer te encontrar, João. Prazer é nosso estar presente aqui nesse evento maravilhoso, que é o Seminário Internacional da Qualidade do Ar em Ambientes Climatizados. Estou muito feliz por ter acontecido aqui na nossa cidade, com o apoio das BRAV e da Câmara Brasil-Alemanha. Isso pra gente é importante. Os seminaristas estão de alto nível. As palestras, impressionante o nível. Muito bom. Hoje, o ambiente climatizado está na nossa vida, né? Na nossa casa, no nosso trabalho. E tem alguns cuidados que são necessários, né? Que tem que se ter. Por exemplo, a manutenção, a limpeza do ar. Exatamente. Acabei de assistir uma palestra sobre isso, né? O nosso colega aí, o engenheiro da Anvisa, o José Ângelo, estava comentando que eles fazem exigência da manutenção dos equipamentos de climatização, que isso é fundamental pra evitar as doenças, né? A transmissão de doenças. E tem muita gente que fica coletando ar em lugar inadequado, não tem a ventilação necessária. Então, tudo isso está sendo divulgado aqui no nosso evento. João, e a Joap, hein? Além fronteiras, né? Com o climatizador esse aqui, ó. Que os senhores e as senhoras conhecem. Uma coisa que eu queria mostrar é o seguinte, ó. Joap não molha, ó. Vou botar o óculos ali, olha só. Hoje não molha uma baixa temperatura, né? Sim, com certeza. Hoje nós estávamos falando em umidade, daí eu disse assim, não, tem que mostrar que se molhar não é Joap. Se molhar não é Joap. Está patenteado lá nos Estados Unidos, né? Sim, com patente deferida. E aqui no Brasil nós estamos pleiteando isso aí, mas não saiu ainda. As coisas aqui são um pouco mais lentas, né? Verdade. A patente mexicana também já saiu, na Europa está saindo. E por que que baixa a temperatura do ar o climatizador Joap e mais voo além? Por que que ele ajuda também a limpar o ambiente? Bom, ele baixa a temperatura porque a gente criou a condição ideal da água evaporar. Entendeu? A gente fez a gotícula quebrar tão fininha que o ar rapidamente absorve. E quando existe essa troca de estado, não existe uma evaporação, existe uma queda de temperatura porque rouba a energia do ambiente. Por que que limpa o ambiente? Porque essa micro gotícula que está aí no ambiente, que está em suspensão, a poeira é higroscópica. Ela gruda naquela micro gotícula, cai e fica limpo o ar. É aquela história de São Paulo. São Paulo chega lá, o ar é tão pesado, tão ruim, choveu, o ar fica limpo, porque lavou o ar. É como se estivesse lavando o ar. Claro que é uma micro gotícula tão fininha que ela chega a ficar uma hora em suspensão no ar. E gasta pouca energia, né? E uma vez que tu me mostrasse também, o teu motor ele é feito para durar muito tempo, né? Nós usamos motores WEG e VOGES, não são motores de ventilador comum. São motores industriais que muitas vezes a gente pode ver estão há mais de 20 anos dentro das indústrias trabalhando. São motores com qualidade realmente. E nosso produto é todo baseado com qualidade para ele durar muitos e muitos anos. Excelente, João. Cumprimentos por esse evento da ASBRAVE, que está completando 16 anos. Ah, é verdade. Hoje a gente está completando 16 anos. Deu coincidência, né? Então, é uma jovem de 16 anos que está aí à plena para ajudar o nosso povo e a nossa cidade. Legal. Um abraço. Obrigado. Bem, o Henrique Cury veio de São Paulo para participar deste evento importante sobre qualidade do ar em ambientes climatizados, promovido pela ASBRAVE. O Henrique preside a EcoQuest, uma empresa com base em São Paulo. Mas tu também tens um engajamento associativo, não é, Henrique? Prazer te encontrar. Prazer, exatamente. Temos sim. A qualidade do ar é cada vez mais importante. Cada vez a sociedade tem ciência dos problemas causados pela qualidade do ar. Então, formou-se uma associação na ABRAVA, que é a Associação Brasileira de Ventilação e Aquecimento e Tratamento de Ar, aonde foi criado um Departamento Nacional de Qualidade do Ar Interior. São 20 empresas que se reúnem para discutir justamente os cuidados e as normas em relação à qualidade do ar interior. Me conta o seguinte, nós evoluímos muito no Brasil, né, sobretudo na última década, né, e nós temos que ter essa preocupação porque hoje a gente passa a maior parte do tempo em ambientes climatizados. Exatamente. Depois da morte do ministro Sérgio Motta, em 98, o Brasil realmente começou a olhar para a qualidade do ar. A gente esquece que a gente passa quase 90% do nosso tempo em lugares fechados. A Organização Mundial de Saúde fala que o ar interior é de 5 a 10 vezes pior que o ar exterior. Ainda mais em locais, principalmente em locais como São Paulo, por exemplo. Só explica para o telespectador o porquê que tu fizesse a vinculação com ex-ministro Sérgio. Porque o ministro morreu por causa de uma bactéria que foi, que saiu do ar-condicionado em Brasília. Isso na época, eu me lembro que tempos depois foi muito falado, e quando essas coisas acontecem, na hora todo mundo sai a limpar, mas depois esquece. Exatamente. Mas foi o grande marco, né, até foi comemorado em 2008, os 10 anos da portaria, que foi criada em 98, logo após a morte do ministro. Então, eu acredito muito, infelizmente, nessa fatalidade, mas que gerou aí muita discussão em relação à qualidade do ar. Existem hoje várias tecnologias novas que vêm sendo criadas e difundidas comercialmente, mesmo para residências, principalmente tratar o ar de maneira ativa. Ou seja, você tratar a poluição interna de ambientes fechados, né. Excelente. Cumprimento, viu. Prazer em te ver. Obrigado. Obrigado pela participação. O que vai falar com o consultor de operações de manutenção, Robert Baker, que fará uma palestra sobre a higienização hospitalar. So, é bom falar com você. Bom falar com você. Obrigado. O que vai falar? Eu vou falar sobre os sistemas de ventilação e aéreos e aéreos, e como isso se relaciona com a performance do sistema, a saúde dos ocupantes dos bairros e a consumo de energia. E quando você usa isso em hospitais? É especialmente crítico em hospitais, porque devemos ter um ambiente clean ou você vai transmitir doenças. E como você pode manter esse sistema? Isso é o que vamos falar. As técnicas para manter o sistema clean, para manter o sistema clean, e as partes do sistema que são críticas para que eles sejam clean. Obrigado por você. Obrigado. Realiza a palestra sobre qualidade de ar e saúde humana o doutor Carlos Citibalfilho, que é médico, pneumologista, mestre e doutor em medicina interna e do trabalho. Então, sobre o que tratará a sua palestra? Bem, eu vou tentar falar aqui uma palestra voltada mais para os engenheiros, né? E eu sou médico, mas então a gente tenta sempre adaptar. Mas o que causa certa inalação de certas partículas no ambiente na saúde humana? Principalmente na parte respiratória, que é a minha área de especialidade. Então, são vários tipos de doenças, né? Doenças alérgicas, doenças infectocontagiosas. E isso tudo depende das condições dos ambientes internos. Depende muito disso. Tanto os ambientes domésticos, como os ambientes de trabalho. Então, eu vou tentar mostrar essas doenças aí. É um tema muito extenso, a gente vai tentar compactar. E essa troca de experiências é muito importante para nós também, porque é uma outra área de conhecimento. E a gente tenta fazer uma interface entre essas duas áreas. Certamente vai ser de muito proveito para mim e espero contribuir de alguma maneira também, passando essas informações. E isso também está muito conectado com a manutenção dos aparelhos. Sim, dos aparelhos de refrigeração, né? Essa manutenção tem de ser observada. Nas casas, por exemplo, onde tem pessoas com asma brônquica, isso é importante, né? Que isso esteja sempre em condições, esses sistemas de ar-condicionado. Porque acumula alguns microorganismos que são muito alergênicos nesses dispositivos, quando eles não são bem mantidos, né? Aliás, doença respiratória é a que mais existe no mundo. Sim, é uma das causas mais comuns de internação, inclusive de morte, né? Nós temos, principalmente aqui na nossa região sul do Brasil, aqui especificamente no Rio Grande do Sul, a gente tem muito esse aí em função, esse problema em função das condições climáticas agora do enviar no que nós estamos entrando. E boa palestra, doutor. Muito obrigado. Panorama europeu da qualidade do ar interior. Eu converso com o palestrante, o doutor Björn Olsen, que é engenheiro e doutor em aquecimento e ar-condicionado. É bom falar com você. Sim, é bom estar aqui em Porto Alegre pela primeira vez. Doutor, o que é o seu discurso? O meu discurso é sobre o conforto humano e a saúde. O quanto de água fresca nós precisamos para ser confortáveis e funcionar bem. E assim, nós não temos nenhum problema com nossa saúde. E eu sei que no Brasil, eles tentam colocar um novo padrão sobre o quanto você deveria ventilar. E eu vou reportar os critérios que nós estamos usando na Europa. Especialmente com o ambiente que estamos indo agora. Sim, as pessoas estão muito preocupadas com o ambiente e CO2 emissão para o exterior, com alta energia de energia. Mas a coisa mais importante é que as pessoas que trabalham no bairro, é que eles têm um bom ambiente emissão, porque senão eles não funcionam, eles terão problemas de saúde. Então, para salvar energia, você ainda precisa manter um bom ambiente emissão. Eu vou falar mais sobre o que é um bom ambiente emissão, e como você pode fazer isso em uma maneira eficaz. É importante manter a saúde. Sim, para manter as pessoas saudáveis, mas também falar sobre como você pode fazer isso em uma maneira de energia eficaz. Então, vocês ambos têm um bom ambiente emissão, mas uma boa saúde. Você tem um bom debate, Dr. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.